O projeto Alesc Itinerante chega ao município de Joinville, no norte do estado. Nesta terça e quarta-feira, os deputados estaduais vão debater e votar projetos de interesse da região e ouvir entidades locais. As atividades são realizadas na Expoville e a comunidade pode participar. Até o fim do ano, o Alesc Itinerante vai percorrer outras regiões de Santa Catarina. O programa é uma comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa.